São 7 quilômetros de extensão. O eixo estruturante Leste-Oeste 4 dá acesso ao novo campus da Universidade Federal de Goiás. Mais um eixo estruturante. Obviamente, esse acesso à Universidade Federal de Goiás vai possibilitar a inauguração, onde várias famílias de Aparecida da região metropolitana vão poder ter um ensino de qualidade gratuito aqui na cidade. E todo o desenvolvimento que isso traz. A região Leste será impactada com esta obra. Tenho certeza que a valorização aqui, se vocês forem sair, já vão ver que os valores de fato dos imóveis já aumentaram. O que nós queremos é gerar oportunidade. Foram investidos mais de 7 milhões de reais na obra. Os recursos foram usados na pavimentação, na drenagem, meio-fio, bueiros e também no estacionamento do campus, que fica no bairro Santo Antônio. E vai ser este trecho inaugurado, o percurso do Bora de Bike 2022. É, estamos de volta. E eu sei que você está com saudade, mas não se preocupe, as inscrições já estão abertas. Basta acessar o site www.boradebike.com.br. Vale lembrar que os mil primeiros inscritos ganham mochila, camiseta e squeeze. Uma garrafinha para você tomar água durante o trajeto. Mais uma parceria que nós estamos fazendo aí com a TV Record, o Bora de Bike, já fizemos vários, obviamente com a pandemia, nós deixamos de fazer. Vou estar aqui com a minha família, as pessoas vão poder conhecer esse trajeto belo que nós temos. Aliás, eu estava até conversando com o motorista, eu estava dizendo, nossa, aqui vai ficar bacana para andar bifo. Não, eu todo final de semana estou vindo e tem muita gente, tem uma galera grande andando. Tem mais uma oportunidade que as pessoas terão, mais um eixo estruturante que nós apresentamos para quem gosta de pedalar. E dia 27 vou estar aqui com o Bora de Bike. A concentração será a partir das 7h30 da manhã, vão ser pouco mais de 13 quilômetros de trajeto. Um passeio que pode ser feito por toda a família. Vale recordar que o último Bora de Bike foi realizado também em Aparecida de Goiânia. Foi no dia 14 de dezembro de 2019. Um passeio ciclístico noturno. As luzes foram atrações à parte. Agora com boa parte da população vacinada contra a Covid-19 e com a redução no número de casos da doença, o evento volta com força total, com todos os protocolos de segurança, claro. Então não fique de fora, faça sua inscrição e se junte à Record TV Goiás na primeira edição de 2022 do Bora de Bike. Obrigado. Obrigado.